Era um garotinho que morava no campo Sua televisão pegava em preto e branco Do povo que tinha, ele era feliz A vida era simples, morava em uma casinha Brincava com os amigos, pulava amarelinha Se divertia muito e assim passava os dias E nunca foi de pensar nisso, mas aconteceu Deixou aflorar os sentimentos seus Ele se apaixonou, conheceu um amor E o coração pra ela ele entregou Até que um dia chegou, teve que abandonar tudo Seu pai disse pra ele, filho tem que ter estudo Na sua comunidade não havia escola O rapaz abandonou tudo e foi embora Chegou na cidade grande, se impressionou Rapaz dedicado, estudou e se formou Construiu riqueza, fez a sua fama Mas sentiu falta de alguém que o ama Sem sua grande amada, ele não teve carinho Ele não aguentou, então rompeu em pranto De que adianta ter riquezas e viver sozinho Duas TVs em HD e um coração em branco Sentiu falta dos amigos na cidade Lá no campo o amavam de verdade O rapaz se lembrou de quando era pobre Era ali que sua vida de fato era nobre E nunca foi de pensar nisso, mas aconteceu Deixou aflorar o sentimento seu Ele se apaixonou, conheceu um amor E o coração pra ela ele entregou Até que um dia chegou, teve que abandonar tudo Seu pai disse pra ele, filho tem que ter estudo Na sua comunidade não havia escola O rapaz abandonou tudo e foi embora Chegou na cidade grande, se impressionou Rapaz dedicado, escutou e se formou Construiu riqueza, fez a sua fama Mas sentiu falta de alguém que o ama Sem sua grande amada, ele não teve carinho Ele não aguentou, então rompeu em pranto De que adianta ter riquezas e viver sozinho Duas TVs em HD e um coração em branco Sentiu falta dos amigos na cidade Lá no campo o amavam de verdade O rapaz se lembrou de quando era pobre Era ali que sua vida de fato era Sentiu falta dos amigos na cidade Lá no campo o amavam de verdade O rapaz se lembrou de quando era pobre Era ali que sua vida de fato era nobre